Bom dia, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro com muita alegria, muita felicidade, vamos começando essa aula, eu queria mandar um beijo todo especial para a galera aí de Bardo Alcântara, que semana passada estivemos aí, fico muito feliz, acitou com o coração ainda cheio de alegria por conhecer tanta gente bonita, tanta criança linda, tanta coisa linda nessa terra, meu bom dia todo especial vai para esses alunos tão maravilhosos, essa aula estava cheia, a sala de vocês cheia, e eu fiquei muito feliz, eu estou falando criança, mas eu sei que vocês são adolescentes, porque amanhã a gente vai ver vocês sempre como crianças, e é isso, e é sobre isso, e está tudo bem. Galera, eu amei conhecer vocês, eu queria desejar a vocês um início de vida pessoal do primeiro e do terceiro ano, um início de vida lindo, né, porque vocês agora que estão começando a vida de vocês, o ensino fundamental já passou, o ensino médio é a porta de entrada para o futuro, certo? E eu quero dizer a todos que eu fico muito feliz quando eu conheço, quando a gente troca ideia, depois a gente fica lá, depois rola amizade, né, e a gente vai construindo depois, né, o ciclo pós, após aula e tal. Eu sou professora presencialmente também, e os meus alunos, eu tenho sempre muito apego aos meus alunos, são tal que eu tenho um aluno que eu tenho um carinho muito especial, eu tenho vídeos de alunos, gente, eu guardo vídeo dos meus alunos de sala, se vocês, depois eu mostro para vocês como é a vibe das salas, das minhas aulas, e aqui a gente está num formato que é diferente, né, é o formato onde vocês estão do outro lado, onde vocês não podem sentir a energia, mas eu confesso para vocês que o estar presente com os alunos, trocar, abraçar, beijar, cheirar, isso para mim é muito importante, eu amo, eu amo estar com vocês, eu amo ter a troca de vocês, eu amo receber, assim como eu amo dar, então, para mim, é muito gratificante poder encontrar com os alunos, certo? Então, toda vez que eu tenho esses encontros, toda vez que eu tenho uma oportunidade pelo Canal Educação, de encontrar as minhas turmas do Canal Educação, eu fico muito feliz, vocês não tem noção da minha felicidade, e para a gente é muito gratificante, apesar de ser uma viagem longa, né, a gente fez uma viagem aí longa, depois a gente voltou, eu dei aula no mesmo dia, mas eu falo para vocês, tudo valeu muito a pena, tudo valeu muito a pena, o simples fato de estar na escola, para mim, já valeu muito, tá? Conhecer cada um de vocês, depois a galera está lá nas redes sociais, a gente está trocando umas ideias, e é isso, é sobre isso, e está tudo certo, né, galera? Acatei todas as demandas de vocês, vou tentar fazer como a galera do primeiro ano me pediu, né, slides, mais imagens, né, menos informação, né, a galera pediu para eu colocar menos texto, não foi, galera? Vocês gostam de copiar, não, né? Mas tudo certo, galera, eu confesso que sim, é sempre muito bom essa troca, e eu amo, amo de verdade, cada um de vocês, vocês não têm ideia quanto é importante para o professor sentir-se amado e dar amor, né, e o que a gente faz aqui no canal Educação é muito especial, eu, todos os professores que estão aqui, eles amam de verdade fazer isso, todos que eu conheço amam de verdade fazer isso, tá? Mas galera, bora começar a nossa aula, sei que semana passada a professora Lauriana falou ali um pouquinho de sistema aparelho locomotor, falou sobre sistema muscular, falou sobre sistema ósseo, mas hoje nós vamos fazer um aprofundamento do sistema muscular, tá bom? Então hoje é revisão do sistema muscular, a gente vai revisar aqui, e depois eu quero que vocês dêem uma olhada, pesquise sobre os tipos de músculos, ok? Vejam lá os tipos de músculo, é muito importante que vocês olhem para esses tipos de músculo, para identificar. Bom dia, Alencar Sênio, deixa eu só ver, Flavio, quais são os alunos que estão aqui conosco, o chat, né, na realidade, IPTV, ok? Ah, galera, nós temos a galera de Eliseu Martins, eu passei na porta de vocês, né, para ir para a Barra do Alcântara, eu passei por Eliseu Martins, Juazeiro do Piauí, eu não conheço, mas gostaria muito de conhecer, tá? Queimada Nova, Ribeiro Galiota, Uruçuí, e é isso e é sobre isso, né, galerinha? Então, galerinha, ó, nosso primeiro slide de hoje, a gente vai fazer aquela revisão sobre os músculos, tá? E eu quero que vocês digam para mim, nome pelo menos de um músculo que vocês conhecem, tá? Eu quero que vocês digam para mim, nome de um músculo que vocês conhecem. Eu vou deixar um minuto só na tela, para vocês dizerem assim, ah, eu conheço, por exemplo, o joelho, tá? Então, vocês vão dizer aí o nome de um músculo que vocês conhecem, vamos lá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Dentro do músculo, várias estruturas menores, vocês vão lembrar, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem, bem facinho pra vocês lembrarem, tá? Nunca mais esquecer na vida de vocês. Vocês estão vendo aqui a imagem do músculo, né? O músculo aqui, né? E o músculo, né? Ele é formado por várias fibras, ele é formado por várias fibras. Aí, meu povo, aí, meu povo, pra vocês, pra vocês entenderem melhor, a gente vai fazer aqui uma associação com a laranja, tá? Se você abrir uma laranja, né? Aquela partezinha, né? Ali são as fibra, ali são as fibra, tá? E aí, vocês estão vendo aí, né? Aí, galera? E aí, são os feixes, certo? Esses pontinhos pretos, esses pontinhos pretos aqui são as fibra, esses pontinhos pretos aqui são as fibras musculares. Ó, a Beatriz falou, ó, a Beatriz, o músculo também é um músculo também muito importante, eu acho lindo o trapézio, gente, eu gosto muito de treinar braço. Então, eu acho que o trapézio, eu acho lindo o trapézio, eu acho lindo o trapézio, eu treino o ombro, eu treino o ombro regularmente, até porque eu tenho uma deficiência no ombro e aí preciso treinar o ombro, trapézio e o ombro ali, pra mim são dois músculos muito, pra mim esteticamente muito bonito. Bora lá, galera, voltando aqui pra laranja. Olha aqui a laranjinha, dentro da laranja nós temos os gomos, que vocês vão chamar de feixes. O gomo, gente, geralmente é maior do que aquelas gotículas que estão dentro da laranja. Aquela gotícula que vocês vão, que dentro da gotícula, quando a gente aperta, né, a gente vai encontrar o que ali dentro? O suco da laranja, né? Então, dentro daquela gotícula, vocês vão lembrar, ali é a fibra muscular. Então, dentro do gomo nós temos os, dentro do gomo nós temos as fibras musculares, certo? E vocês já viram que dentro do gominho da laranja tem fibras diferentes? Aquele gomo da laranja tem fibra grande, fibra pequena, certo? Tem bolinhas pequenas, bolinhas grandes. É verdade ou é mentira, galera? Que tem ou não tem? Vocês não já viram? Com certeza se vocês já abriram a laranja, vocês viram que tem aquelas bolinhas, né, de suco da laranja, que ficam dentro do suco da laranja, ali dentro o suco. Que é de formas variadas. Então, dentro do músculo, esse músculo que a gente tá analisando agora é o músculo estriado esquelético. Inclusive é o músculo do bíceps, né, acênio. É o músculo do bíceps, ele fez ali uma extração do músculo do bíceps. Eu vou colocar aqui, ó, estriado esquelético. Ok? Estriado esquelético. Agora, olha só. Então, dentro desse, dentro desse, desse, dessa, desse gomo, a gente vai ter dois tipos de fibras. Uma a gente chama de fibra lenta e a outra a gente chama de fibra rápida. Então, você vai olhar pro gomo da laranja e você vai ver dois, dois, né, duas estruturas menores. Aliás, vocês vão olhar os gominhos pequenininhos que são as fibras, né? Ali dentro, você vai ver um gominho que é maior e o menor. O maior, vamos dizer assim, vamos dizer que ele é a fibra branca, né? E o menor seria a fibra vermelha. Mas aqui é só uma comparação, gente, que a gente tá fazendo. Então, imagina que aqueles gominhos, ele tivesse colorações diferentes, como aqui no caso das fibras. A fibra que nós temos, tá? A fibra do nosso músculo são dois tipos. A fibra branca e a fibra vermelha. Vocês estão vendo aí que tem vários pontinhos ali que é branco e vermelho, não é? Então, galera, dentro daquele feixe ali que vocês estão observando, ali é um feixe. E eu observei que ali tem fibra branca e vermelha, né? Olha aqui, as fibras brancas e as vermelhas. Olha aqui, ó. Brancas e vermelhas. Aqui é o músculo. Eu cortei o músculo, ó. Fiz aquele corte do jeito aqui da laranja. Eu cortei ele assim, parti ele no meio. E vocês vão observar vários, olha aqui, ó. Vários gominhos, né? Que esses gominhos bem redondinhos são os feixes, fascículos. Aí ele pegou um feixe pra mostrar pra vocês como é dentro do feixe. Olha aqui, galera. Dentro do feixe nós temos as fibras brancas e as fibras vermelhas. Então, presta atenção. A fibra vermelha, ela é chamada de fibra lenta. E a fibra branca, ela é chamada de fibra rápida. Mas também, galera, olha, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Essa fibra vermelha, ela também pode ser chamada de fibra, a vermelha, tipo 1. E a fibra branca, tipo 2. Ok? Então, eu tenho uma fibra vermelha, tipo 1. E a fibra branca, tipo 2. Por que que essas fibras, elas são diferentes, né, professora? Cada um exerce ali uma função diferente, tá? Matheus, meu amor, bom dia. Eu comecei a aula falando de vocês. Vocês entraram agora. Falei horrores aqui de vocês. Falei que fiquei, tô aqui com o coração apertado, com vontade de estar em Barra da Alcântara. Mas vocês foram muito especiais, tá? Foi muito gostoso estar aí com vocês. Foi maravilhoso. Espero que vocês venham aqui. Ou a gente volte aí novamente. Gente, eu prefiro voltar, viu, pra conhecer as cachoeiras. Vocês já estão me prometendo essa visita à cachoeira, tá? Queria demais que vocês levassem lá nas cachoeiras. Gente, vocês prometeram, agora vocês vão ter que cumprir, viu? E aí, galera, nós temos aí dois tipos de fibras, né? Matheus, ó, o slide tá do jeito que você pediu. Demorado. Né, demorado. Matheus disse, gente, que eu passava o slide rápido. Não era, Matheus? Então, galera, prestando atenção, né? Então, é a fibra do tipo 1, a fibra do tipo 1. Professor, o que é a fibra do tipo 1? É a fibra vermelha. E a fibra do tipo 2 é a fibra branca, ok? Fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2. Aí, o que que eu quero que vocês observem agora, galera? Que vocês... Eu vou botar aqui que eu quero que vocês anotem, tá? Vou colocar aqui, senão vocês vão ficar perdidos. E eu não quero isso pra vocês, não, ó. Vermelha. Que é a mesma coisa de lenta, tá? E aqui a branca. A mesma coisa de rápida. Certo? Então, ó. Anota aí o que eu acabei de colocar, certo? Feixes ou fasciclo é a mesma coisa. Anota aí que fibra do tipo 1 é a mesma coisa de vermelha ou rápida. Vermelha ou lenta, desculpa. E a fibra tipo 2 é a mesma coisa que branca ou rápida. Então, a gente pode utilizar essas três nomenclaturas. Vermelha, lenta ou 1. E tipo 2, branca ou rápida. Ok? Vou deixar aí dois minutinhos pra vocês copiarem, né? Mateus. Obedecendo as ordens do Mateus. Vamos lá, galera. Tchau. 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 Bora lá, galera. Então, galera, ó. Pronto. Agora vocês viram que a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2 são diferentes, né? Agora a gente vai entender por que elas são diferentes. Elas têm funções diferentes, sim, galera. Então, a fibra do tipo 1, vocês já sabem que ela é a lenta. Ela é lenta por quê, gente? Primeiro que vocês têm que entender, gente. Eu ia caindo aqui, gente. Vídeo cacetado, viu, Flavio? Galera, pensa na queda. Ia ser bonita. Ainda bem que eu não tenho medo de cair, né? Porque eu já sei que do chão não passa, né? Com certeza vocês já devem ter brincado disso, né? Do chão não passa, né? No chão não vou passar. Então, zero medo de cair. Eu só tenho medo de cair e machucar o braço, as pernas. Porque, velho, depois que machuca o braço e as pernas é difícil cicatrizar, viu? Mas, galera, voltando para a aula. Então, por que que a fibra é vermelha? Por que que a fibra é vermelha, galera? Primeiro, a coloração vermelha, ela se deve a quê? A mioglobina. A o quê? Exatamente a mioglobina, né? Que é uma estrutura que vai daí a que essa coloração vermelha. Na realidade, a célula vermelha, ela tem mais mitocôndrias também, tá? Ela vai carregar para dentro dessa célula, ela vai respirar mais. Aí, ó, vocês vão lembrar de uma coisa que eu vou falar para vocês e vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Se uma célula, gente, ela respira mais, tá? Se uma célula, ela respira mais, o que que acontece com ela? Ela fica pálida ou ela fica mais rubosa? Rubosa é vermelha, tá? Se uma pessoa, ela respira mais, ela tá ali, ó, respirando bem, ela tá pálida ou vermelha? Né? Então, ela fica vermelhinha. Agora, tira o oxigênio de uma pessoa. A primeira coisa que a pessoa vai ficar é... Ela vai perder a cor, aquela coloração arroseada, né? Ela vai perder aquela coloração rubosa, ela vai ficar o que? Branca, primeiramente ela vai ficar pálida e depois ela vai ficar o que? Roxa, né? Porque ela tá ali no estado já de morte. Porque a gente só sobrevive se tiver oxigênio dentro do nosso sistema sanguíneo, né? Então, galera, a gente precisa do oxigênio para dentro da célula. O nosso corpo só funciona à base de oxigênio. Então, se a célula tá rubosa, quer dizer que ela respira mais. Se essa célula respira mais, ela é mais resistente. Então, se eu tô respirando bem, gente, eu sou bem resistente ou pouco resistente? Eu sou mais resistente. Agora, galera, se eu respiro pouco, meu oxigênio tá pouco, eu vou ser mais resistente ou menos resistente? Eu vou ficar menos resistente. Por isso que a fibra vermelha, ela é lenta, ó, porque eu posso fazer mais movimentos, vou durar mais tempo. E a fibra branca, ela é de contração rápida, ou seja, a resistência dela é baixa. A fibra vermelha, galera, ela é mais resistente, tá? A fibra vermelha, ela é mais resistente. A fibra branca, ela é menos resistente, tá? Então, a fibra vermelha, ela aguenta mais exercícios de resistência. E a fibra branca, exercícios de curta duração, tá? Exercícios de curta duração. Então, pensando nisso, gente, pensando nos exercícios, que tipo de exercício, ó, aqui ela é mais... A fibra, eu vou apagar bem aqui a laranja, tá? Eu vou apagar a laranja. Esse pontinho aqui vai me dar trabalho. Apaguei a laranja aqui, tá? A fibra vermelha, ela é resistente. Gente, isso aqui é questão de vestibular, questão de Enem, tá? Questão de Enem, só que lá na... Na prova de biologia, tá? Já teve na prova de educação física vermelha, fibra resistente. E a branca é uma fibra rápida. Aqui, galera, ó, contração resistente, aqui contração rápida. Eu quero que vocês digam pra mim, olhando pra fibra 1, olha aqui, ó, a fibra 1 e aqui a fibra 2. Ai, gente, não vai. Fibra 2 aqui, tá, ó? Fibra 1 e fibra 2. Fibra 1 e fibra 2. Eu quero que você olhe pras duas fibras e diga pra mim quais são, tá? Quais são os movimentos que eu faço com a fibra 1 e quais são os movimentos que eu faço com a fibra 2. Eu vou deixar aí dois minutos pra vocês me responderem. Movimento, aí vocês vão dizer se é corrida, se é natação, se é força, se é crossfit. Vocês vão me dizer aí quais são esses movimentos, ok? Então, dois minutos aí pra vocês pensarem e me responderem. Obrigado. 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 Bora lá, galera. Então, meu povo, nós estamos, né? Eu queria ver aí os movimentos. Galera de Urussuí, deixa eu só dar uma olhadinha. Galera de Urussuí, eita, meu povo, cadê vocês? Vocês ficam um pouco com dúvidas. José William, né? William Lopes, galera, tá por aí, né? Rapaz, olha, eu tô sentindo uma falta danada de vocês aqui na aula, né? José William participava bastante e agora tá sumido, né? Mas vambora lá, galera. Ó, primeira coisa, vocês vão olhar pras fibras vermelhas, vocês vão pensar num exercício que tem duração, uma duração maior, tá? Então, essas fibras, elas vão ser utilizadas com a duração de tempo maior. Que duração de tempo maior é essa? Aquele exercício mais longo, aquele exercício como, por exemplo, uma caminhada, uma pedalada, uma natação, a predominância ali das fibras vermelhas, ok? E as fibras rápidas, professora, são exercícios curtos, como, por exemplo, abaixar, agachar, fazer um exercício de força, tá? Fazer um bíceps, fazer um tríceps. Então, todos esses exercícios, quando a gente tá fazendo, são exercícios de contração rápida, exercício de contração resistente, a predominância ali das fibras vermelhas, ok? A gente tem ali uma predominância de fibras vermelhas. Professora, me explica uma coisa, então, quer dizer que uma pessoa, ela vai desenvolver essas fibras, ela vai mudar ali as formas das fibras? Ela pode fazer uma variação de fibras? Gente, isso é determinado geneticamente, tá? Tem pessoas que vão ter mais predominância de fibras vermelhas, como pessoas vão ter mais predominância de fibras rápidas. E isso é determinado geneticamente, mas, tem um detalhe, galera, o treinamento, ele pode aprimorar aquelas fibras que você tem. Como ele vai aprimorar? Ele vai especializar a fibra vermelha, ele vai especializar a fibra branca. Não vai deixar de existir a branca ou a vermelha. Ele só vai treinar, o treinamento físico capacita mais aquelas fibras. Então, não é que vai deixar de existir. Elas vão existir, mas elas vão existir mais fortes. É por isso que a gente treina. Então, a gente treina a fibra vermelha como a gente treina a fibra branca. Então, é importante que haja esse treinamento para haver melhoria aí naquelas fibras, certo? Então, galera, a gente tem aqui dentro de um músculo, tá? Se vocês observarem aqui, ó, eu vou apagar tudo agora. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, não copia mais. Tá? Vocês... Ribeiro Galeota, bom dia. Vocês vão olhar aqui para esse músculo, né? E vocês vão ver que esse músculo, galera, ele é formado, né? Pelo ventre muscular, que é essa porçãozinha aqui carnosa. Então, Flavio, tu volta aqui a imagem para mim só... Volta e corta só para mim agora, tá? Flavio, tu tira... Me tira do ar para eu voltar de novo. Me tira do ar. Se eu for colocar bem que o microfone, mas eu volto já já. Eu quero só tirar a bata só para mostrar uma coisa para eles. Vou tirar a bata só de um lado, tá? Eu tinha que tirar logo a do lado do microfone, né? Ó, gente, ó. Eu tirei a bata aqui, ó, só para vocês olharem. Vem, Flavio, agora pode mostrar. Eita, eu vou mostrar meu bíceps. Ok, 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 ok. Entendi. Entendi, vamos lá. Ó, gente, vocês observaram, eu vou ter que tirar a bata toda, tá? Só para mostrar aqui para vocês o bíceps, tá? Ó, quando a gente pega aqui, certo? Vocês estão vendo o bíceps. Eu vou fazer a contração aqui para vocês observarem o bíceps. Vamos ver se dá para ver. Aqui, ó, vocês vão pegar na porção que a gente chama porção carnuda, tá? Pegou aí, todo mundo pega no seu bíceps, eu vou fazer para o outro lado. Talvez esse aqui seja mais forte. Bora, Flavio, eu troquei de lado agora. Bora, foca aqui no bíceps, Flavio. Pronto, gente, ó, essa porção que vocês conseguem pegar, aí tá ótimo, Flavio. Essa porção que vocês conseguem pegar, a gente chama de ventre muscular, tá? Se vocês observarem, vocês vão pegar agora aqui nessa parte de baixo. Ainda bem que eu vi sem roupa de manga hoje, né? Galera, se vocês fizerem essa flexãozinha do braço, tá? Vocês vão fazer a flexão do braço. Vocês vão sentir um tendão, tá? E o tendão é super forte, tá? Ó, eu consigo apalpar o meu tendão. Deixa eu ver se eu apalpando ele desse lado, ó. Vocês conseguem observar, ó, o meu tendão. Dá para ver o tendão, né? Quem está mais magrinho, consegue visualizar bem, tá? Vocês conseguem ver o tendão do músculo, tá? Esse aqui é um tendão, ele é cilíndrico, tá? Se você fizer assim, ó, uma contração, faz uma contração e segura no tendão. Vocês vão pegar no tendão e é muito forte, gente, o tendão, tá? Vocês vão sentir a força do tendão. O tendão é muito forte. Tá pegando aí, tá? Pegou no tendão? Sentiu o tendão? Beleza, aqui é tendão, tá, galera? Isso aqui, essa parte mais carnosa, a gente chama de ventre muscular. Esse tendão, gente, ele vai se inserir aqui nessa porção superior aqui, tá? Do, do, da cabeça do úmero lá em cima, tá? O tendão do bíceps. A gente também consegue apalpar o tendão aqui nessa parte mais... Como aqui tem a musculatura do ombro, fica mais difícil a gente sentir o tendão aqui na parte de cima. Mas aqui a gente consegue visualizar rapidamente. Pode voltar, Flavio, que eu vou colocar aqui a bata novamente. Ok? Galera, todo mundo sentiu o tendão aí? Sentiu ou não sentiu? Dá pra sentir, né, galera? O tendão, o tendão é muito gostoso de pegar, né? A gente percebe o tanto que ele é uma estrutura forte. Aí, galera, vocês vão me perguntar o seguinte, professora, e o que é, né, esse tendão? São as extremidades, as extremidades do músculo, ó, extremidade, que elas são esbranquiçadas, brilhantes e muito resistentes, tá? Esse tipo de tendão, galera, esse tipo de extremidade, ó, o músculo é isso. E aqui é onde ele se liga às extremidades nos ossos. Imagina que aqui é um osso. Esse tendão, ele vai se ligar aqui, tá? No osso. E essa parte aqui, galera, que é o tendão, ó, que é o tendão, ela precisa ser forte. Por quê? Porque esse músculo, ele vai mexer, ó, esse músculo aqui, ele vai contrair, ele vai diminuir de tamanho e vai levantar o osso, tá? Agora, nós falamos de um músculo que ele é arredondado, tipo bíceps, mas existem músculos, gente, que tem formatos assim, tá? E ele se liga no osso aqui embaixo. São musculaturas planas ou musculaturas que a gente chama, é, musculatura, é, vamos dizer, estreitas, né? Geralmente, essa musculatura estreita, ela não tem um tendão, tá? Não é um tendão, não é uma estrutura mais forte, é, mais cilíndrica, até porque o músculo, ele é plano. Se você observar o peitoral, tá? O peitoral de vocês é a musculatura plana. A musculatura dorsal também é a musculatura plana, tá? Então, essa musculatura plana, ela vai ter que estar ligada no osso, mas ela vai ser ligada por aponeuroses. Essas aponeuroses, gente, são membranas delgadas, brancas, rígidas, também extremamente, extremamente resistentes, como eu falei pra vocês. Ela tem a mesma função do tendão, só que ela é de um músculo achatado, um músculo plano, tá? Então, não dá pra ser um tendão, porque é um músculo plano. Aqui, ó, imagina aqui, essa estrutura aqui toda, grande, como é que ia caber um tendãozinho aqui, né? Então, vamos dizer que essa musculatura, ela ficaria solta. Então, por isso, a gente chama essa estrutura que liga um tecido, um músculo plano, a gente chama de aponeuroses, tá bom? A gente já falou dos tendões, e aí a gente tem os ligamentos. O que são ligamentos, gente? São estruturas muito parecidas com os tendões. Só que esses ligamentos, eles são estruturas, geralmente, eles fixam as articulações, tá? Então, por exemplo, volta aqui pra mim, Flavio, eu vou mostrar aqui o joelho pra vocês, tá? Imagina que isso aqui é o osso, tá? Em cima. Aqui é a tíbia, a fíbula. Aqui são a parte de baixo da tua perna. E aqui em cima nós temos o quadríceps, né? O fêmur, aliás, o fêmur. Imagina que aqui é a tua coxa, né? Então, quando a gente faz assim, né, com o joelho, quando ele flexiona, quando ele estende, flexiona, estende. Por que que esse osso, ele não passa, né? Se ele tá aqui, né? São dois, aliás, são três ossos aqui, porque aqui é a tíbia e a fíbula, certo? A tíbia e a fíbula. E aqui é o fêmur, que tá aqui em cima dessa tíbia e dessa fíbula. Ela tá bem encaixadinha. Por que que o fêmur não desliza? Porque tem estruturas, ó, que amarram, que amarram o joelho. Aqui embaixo nós temos outra estrutura. Aqui do lado nós temos outra estrutura que amarram o joelho, que são os ligamentos colaterais. A gente chama ligamento colateral medial, que é para dentro. Ligamento colateral lateral. Na frente do joelho nós temos aquele ligamento imenso, que é o ligamento patelar, que tem a rótula do joelho, que é a patela. E atrás do joelho nós temos ligamento cruzado anterior e cruzado posterior. Por isso, galerinha, que quando esse joelho faz isso, tá? Não há deslocamento desse joelho nem para frente nem para trás. Esse ligamento, esses ligamentos, eles conservam essa articulação, ó, presa. Galera, quando há, por exemplo, um rompimento desse ligamento, ó, isso aqui fica, ó, pode acontecer isso, ó, desliza. Olha, esses daqui do lado, eles têm que estar sempre, têm que estar sempre reforçados, né? Esses ligamentos, eles não podem se romper. Por isso, galera, que vocês ouvem muito falar assim, é os ligamentos romperam do jogador fulano de tal. Ele vai passar por uma reconstrução ligamentar, né? Ele vai passar por uma reconstrução, porque os ligamentos, eles seguram as articulações. Senão, os ossos, eles sofrem perca de contato, sofrem luxação, tá certo? Então, essa articulação, ela precisa ser ligadas, ligadas por ligamentos. Os ligamentos é para ligar as articulações, ok? Agora, olha aqui os tipos de músculo que nós temos, né? Que a gente falou aqui do músculo longo, músculo curto. Dá uma olhada aqui no que nós temos. Olha aqui, músculo longo, galera. O que que é longo? É esse aqui, né? Olha só aqui, músculo longo. Olha o que eu falei para vocês que a gente não conseguiria ver por causa da musculatura do ombro, né? Olha aqui o tendão do bíceps. Olha aqui o tendão do bíceps. Aconteceu alguma coisa, Flavildo? Valeu, meu Deus, eu apertei aqui sem querer. Olha aqui, galera. Olha o tendão do bíceps. Olha o tendão do bíceps. Olha o tendão. Olha o tendão aqui na parte de baixo, aquele que eu falei. Olha, galera, flexiona o cotovelo para vocês se tirarem aqui, galera. Olha, na parte de cima. Tá? Lá dentro da estrutura óssea, ele fica preso. Olha aqui o tendão da mão. Olha aqui da mão. Olha que interessante da mão. Aliás, desculpa. Olha esse músculo curtinho aqui da mão. A gente tem várias musculaturas curtas, como a gente tem várias musculaturas longas, tá? O bíceps é considerado um músculo longo, mas nós temos o quadríceps, tá? Olha aqui, galera, o músculo plano. O plano que eu falei para vocês, o peitoral. Olha aqui o tamanzão do peitoral, gente. Olha isso aqui, ó. O peitoral é tudo isso, galera, ó. Tudo isso. Ele é plano. Essa estrutura branca aqui é a aponeurose. A aponeurose é a membrana que vai ligar esse músculo no osso. O músculo precisa estar preso ao osso, gente. O músculo não fica solto. Ele tem as extremidades presas. O músculo tem as extremidades presas. Aí nós vamos ter o músculo largo. Quais são os músculos largos? Bem largos. Diafragma, por exemplo. Diafragma é a musculatura que faz as nossas costelas abrirem e fecharem, certo? Faz a nossa costela... Aliás, o nosso sistema pulmonar, né? O nosso sistema respiratório funcionar bem. O diafragma. Ele é uma musculatura bem larga. Larga mesmo. É imenso o diafragma. Peitoral também, gente. Agora, o peitoral é menor do que o diafragma, tá? E aí, gente, a professora Lauriana falou um pouco, eu vi, porque eu tava na aula, tava assistindo a aula. Ela falou um pouquinho sobre essas membranas, né? Então, a gente vai lembrar lá novamente da laranja. Eu adoro falar da laranja, porque não tem exemplo mais bonito pra gente falar da próxima aula que tiver. Agora, eu vou trazer a laranja pra vocês saberem como é. Então, a laranja, pega aqui a laranjinha, tá? Vou pegar aqui a laranjinha toda verde, né? Toda verdinha. Vocês estão aqui com a laranja toda verde. Pegou a laranja. Depois que vocês pegaram a laranja, vocês vão partir essa laranja ao meio, né? Não, vocês vão fazer o seguinte. Essa laranja, ela tá coberta com a casca, não tá, galera? Sabe como é o nome dessa casca? Imagina que a laranja é o músculo, tá? A laranja é o músculo. Se você pegar a laranja, o músculo, ele é recoberto por uma capa. Essa capa, que é a casca verde, é chamada de fáscia muscular. Aí, galera, se você descasca a laranja, dentro da laranja tem a capa branca. Não é verdade? A capa branca, ela cobre ali os feixes, tá? Aliás, a capa branca, vamos dizer, a capa branca, a capa verde é a fáscia. A capa branca é o epimis, ele vai cobrir ali as... Ela vai cobrir o quê? A laranja, né? Ela vai cobrir a laranja toda, que ali é o músculo. Então, a casca verde, gente, no caso do músculo, ela pode cobrir um músculo ou vários músculos, tá? A fáscia pode cobrir ali até um conjunto de músculos. Mas se você descasca a laranja, você vai estar ali com a casca branca, que também é uma membrana. E essa membrana, ela está revestindo somente o músculo, não é? Que no caso aí é a casca branca. Aí, a gente vai para os gominhos, que são os feixes. Os feixes, quando a gente pega o gominho, se você abrir aquela casca que cobre aquele gominho, vocês vão ter dentro dele vários gominhos dentro, mas ele existe uma capa ali, não existe? Então, aquela capa que cobre o feixe é chamado de perimísio. E a capa, e aquelas gotículas também tem uma fibrinha, não tem? Ali é uma membrana, certo? E aquela membrana, que é da fibra muscular, a gente chama de endomísio. Então, tá aqui, galera, ó. Aqui nós temos o músculo, ele é revestido pelo feixe. Dentro do músculo, a parte branca, nós temos o que? O epimísio. Feixe, olha aqui. Dentro do feixe, nós temos, que cobre o feixe, nós temos o perimísio, que é uma fibra. E dentro da fibra mesmo, nós temos ali uma outra membrana que envolve a fibra que nós chamamos. Galera de Santa Rosa, bom dia! Que cobre ali a fibra, nós chamamos de endomísio, tá certo? Eu espero, galera, que vocês tenham conectado aí com essa aula. Hoje foi só um review de sistema muscular. É uma aula bem interessante, uma aula cheia de detalhes, né? Eu sei que vocês puderam observar que ela é riquíssima de detalhes. Tem várias possibilidades, tá bom? E é uma aula bem, bem delicada, né? A aula bem delicada que vai carregando aí bastante informação. Ok? Então, galera, obrigada pela participação de todos. Eu fico muito feliz aí com a galera de Barra do Alcântara, a galera de Santa Rosa, Urussuí, Ribeiro Galeoto. Coloca pra mim, Flavio, os polos, por favor. Eliseu Martins, Pimenteiras, Queimada Nova, Ribeiro Galeoto, Santa Rosa e Urussuí. Beijos, a gente vai ficando por aqui. Eu tô esperando agora vocês me convidarem pra ir aí na cidade de vocês, né? Uma hora vai dar certo. Se vocês convidarem, a gente vai, tá bom? Beijos, beijos, saculejos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!